Opa galera boa! Vamos produzir conteúdo. Hoje vamos responder mais dois seguidores da gente. Manuel Haroldo Coutinho Torres faz a seguinte pergunta. Sou casado com a minha esposa há 17 anos, nunca traí ela e nem tenho vontade. Eu sou um otário ou um amante à moda antiga? Arodinho, na verdade é o seguinte, eu não poderia dizer que você é um otário porque você está fazendo o certo. Eu também não me arriscaria dizer que você é um amante à moda antiga, porque na verdade na antiguidade também sempre existiam traidores, pessoas ruins. Então eu digo o seguinte, você é um apaixonado de forma recíproca, né? Onde você dá o que recebe e você recebe o que dá, onde você vive para a sua família. Isso é muito bom. Procure em sua volta quantas pessoas vivem da sua forma, doando amor e recebendo amor. Então eu diria o seguinte, você é um pingo de água potável no meio de um oceano. Beleza? Também temos aqui o nosso seguidor, Josiberto Oliveira, que faz a seguinte pergunta. É pra mim? Meu amigo, você tem o que o boi tem? Josiberto faz essa pergunta pra mim. E eu te respondo o seguinte. Ah, se eu tivesse tudo o que o boi tem? Porque o boi tem várias coisas. Entre elas, o couro grosso, o couro cabeludo, coragem pra trabalhar e força no pescoço. Pra mim, Josiberto, sabe o que me restou? Só o chifre e o cu grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.